Agora nós vamos ver, pessoal, a integral definida. Integral definida é quando tem um limite numérico, aqui, começo e fim. Então, no nosso caso aqui, nós vamos fazer tudo igual esquecendo desses dois números. Então, passa o 2 para fora, fica 2 integral de x de x, de 1 até 2. Aqui tem um númerozinho 1. Agora, resolvendo aquilo que a gente já tinha visto, porque a gente está enxergando que isso aqui é o caso, visivelmente, o caso integral de x na p de x, que será x na p mais 1 sobre p mais 1 mais a constante. Então, nós estamos vendo que esse caso aqui, já estamos acostumados a enxergar que o p aqui é 1. Então, resolvendo e aplicando 1 mais 1 aqui, vai ficar 2 que está na frente, pessoal, vai um pouquinho mais rápido agora. Já temos a habilidade x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E a gente coloca aqui de 1 até 2. sendo que o número, a constante, nesse caso, não vai ter. Quando é definido, assim, não vai ter constante. Então, colocando aqui 2x2 sobre 2, até agora, nada de diferente do que a gente já tinha feito. Podemos cortar esse para simplificar? A única diferença é que a constante não existe agora. x2 de 1 a 2. Bom, agora vem o diferencial. Nós temos que fazer um cálculo aqui. A gente tem que colocar esse 2zinho aqui dentro do x, e aí vai ficar 2 ao quadrado, que é esse 2 dentro do x, menos este 1 aqui dentro, sempre o de cima, bom, na primeira, depois menos o de baixo dentro do x. E faz um cálculo. 2 ao quadrado dá 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Esta é a resposta. Então, a integral definida, o que nós temos é uma resposta numérica. A integral disto aqui tem como resultado, não uma função, mas sim um resultado numérico, um número. É um cálculo. Depois nós vamos ver o que significa essa integral definida. No momento, vocês façam e pratiquem mecanicamente. Vamos fazer mais uns exemplinhos, para sedimentar melhor essa matéria, porque um exemplo é pouco. Mais alguns exemplos. Bom, essa integral também é definida. Então, nós vamos resolver ela esquecendo que é definida, e esses números a gente só copia as limitações. Passa o 2 para fora. 2. Eu vou ir um pouquinho mais rápido, porque eu acho que já estamos com uma certa habilidade. De novo, usando aquela propriedade da oitava série, que eu já relembrei várias vezes, coloquei aqui novamente a nossa formulazinha. Então, vamos copiar o número 2, integral de 1 a 4, x, quando não tem nada que é 1zinho, aqui é 2, 1 sobre 2 de x. Apliquei a nossa oitava série aqui. Só apliquei isto. Agora, nós vamos ver que nós nos enquadramos naquele caso. O caso que nós nos enquadramos e coloquei aqui embaixo. Então, aplicando de novo, vamos lá, 2x na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Aqui não tem constante, porque ela é definida. Colocamos a definição de 1 até 4, aqui nesse colchete. Executando essa soma aqui, eu já tenho feito várias vezes, que a gente tira o mínimo múltiplo comum, divide por 2, dá 1, dá 1, mais divide por 1, 2 dá 3 sobre 2. Então, nós temos 2x na 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, porque é o mesmo número. de 1 a 4. Passando invertido isso aqui, o 2 a gente copia e fica... Então, invertendo esse de baixo, fica 2, que não se inverte, 2 terços. x na 3 sobre 2 sobre 2 de 1 a 4. Ora, aqui 2 vezes 2 dá 4, e aqui quando não tem nada, tem umzinho invisível, vai dar 3. que é o 1 a 4 sobre 2 sobre 2 de 1 a 3 sobre 2 de 1 a 4. usando essa propriedadezinha aqui, nós colocaremos raiz de x na 3ª, de 1 a 4. Perfeito. Agora que a gente já resolveu tudo, a gente vai substituir o de cima e depois o de baixo, nessa ordem. Então, o 4 terços permanece, eu vou destacar assim, que ele vai ficar esperando o que eu achar, raiz de 4 na 3, dentro do x a gente põe 4, menos raiz de 1 a 3. E feito isso, 4 elevado na 3 dá 64, então temos 4 terços. O 4 terços fica só esperando. Raiz de 64, menos 1 ao cubo é 3, 1 ao cubo é 1, então, raiz de 1. Vamos prosseguir aqui. O 4 terços eu continuo copiando, vai dar raiz de 64 é 8, eu falei 4. Raiz de 64 é 8, e raiz de 1 é 1. 8 menos 1 dá 7. Só que aqui embaixo tem 1 invisível, né? Podemos fazer o de cima com o de cima, não precisa mais disso aqui, desse colchete. 7 vezes 4 vai dar 28, e 3 vezes 1 dá 3. Essa é a resposta. Então, vocês viram, o cálculo se tornou um pouquinho maçante por causa da base. O exercício se tornou um pouquinho maçante por causa dos cálculos, que a gente teve que fazer à mão. O professor não gosta que use calculadora por causa do arredondamento, eles gostam que faça os cálculos. Então, por isso que o cálculo ficou um pouquinho mais trabalhoso. O que nós temos aqui na nossa frente é uma integral definida de 1 até 2. A forma como nós vamos resolver isso é idêntica ao anterior, a indefinida, quando não tinha essas limitações numéricas. Inicialmente, esse 4 passa para fora. Então, copiando tudo, 4, integral definida de 1 a 2, x2, dx. Se eu comparar bem o que eu tenho na minha frente agora, colocando aqui, eu coloquei aqui embaixo, né, a situação que eu me enquadrei. eu tenho x na p, e o p aqui é 2, ficará 2 mais 1 sobre 2 mais 1. A constante, nesse caso, eu não vou ter porque ela é definida. E com a integral definida, não se bota a constante. Então, fazendo, né, como vai ficar, o 4 continua aqui, aí vai ficar x, 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1. E a definição é de 1 até 2. Bom, agora, resolvendo 2 mais 1 é 3, então, vamos colocar 4x3 sobre 3, de 1 a 2. Agora, não tem constante. Fiz tudo igual, só a única diferença é que eu coloquei as limitações aqui, a definição da integral, de 1 a 2. Substitui primeiro o 2 dentro do x. Esse 4 terços aqui, ó, fica fora. 4 terços, eu vou abrir um colchete aqui, e vou colocar dentro do x o 2, vai ficar 2³, sim, porque dentro do 2 ficou dentro do x, menos, agora, o de baixo, 1³. E assim eu estou calculando o valor dessa integral. Substituindo primeiro o 2 dentro do x, e depois o 1, fazendo um menos o outro. calculando 2³, dá 8, né? 4 terços, 8, esse aqui dá 8, menos 1³, dá 1. 4 terços, 8 menos 1 dá 7, e aqui é 7 sobre 1, só para você saber. Fazendo a multiplicação, o de cima com o de cima, e o de baixo com o de baixo, 4 vezes 7 é 28. 3 vezes 1 é 3. Então, a resposta da integral definida é 28 terços. Reparem bem que o resultado é um número, é um calco que eu fiz. Então, integral definida é quando tem essas limitações, de onde até onde. Faz tudo igual, só no final a gente substitui o de cima, dentro do x, menos o de baixo, e vamos ter como resultado um número. Então, está feita a integral definida. Música Música